Na tua voz eu espero ouvir Só mais uma canção querida Com esses versos que eu fiz pra ti Nesta declaração de amor Não importa o que vem depois O momento é o que vale ainda O que a vida deu pra nós dois Não se pode deixar em vão Vamos então cantar, meu bem Este amor que vivemos tanto Esquecer todo o susto e o espanto Vamos soltar a voz Nos teus olhos eu quero ver Só mais uma expressão de amor E sentir nos carinhos teus A esperança de um amanhã Não importa o que vem depois O momento é o que vale ainda O que a vida deu pra nós dois Não se pode deixar em vão Vamos então cantar, meu bem Este amor que vivemos tanto Esquecer todo o susto e o espanto Vamos soltar a voz Meu amor 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 Meu amor